Não é questão de ser a favor ou contra, é questão de ser sabatinado e ouvir dele as respostas em condições de estar apto para poder agrupar o Supremo ou não. Não é um julgamento subjetivo, é um julgamento diante de fatos como uma sabatina, que é uma sabatina que depois que nós iniciamos essa prática na casa, que não existia anteriormente, isso foi graças a uma luta nossa e que a partir daí sim a sabatina passou a ser algo real, com pergunta, resposta, réplica, tréplica, isso dando oportunidade para a sociedade ter a noção da abrangência do conhecimento e das posições do candidato.